Olá pessoal, tudo bem? Esse aqui é um painel de máquina de fio diamantado Tá vendo pessoal? Mesmo sendo um painel de máquina de fio diamantado Tem um CLP aqui Inversor de frequência aqui Tem esse inversor de frequência aqui Ok? E o sinal aqui é 0 a 10 Vou controlar esse motor aqui Beleza? Tá vendo pessoal? Esse aqui é o quadro de controle dela É um EHM Delta Vocês estão vendo aí? Qual é a função desse equipamento? Fazer o corte de rochas Tá vendo pessoal? Aqui tem esse volante aqui Tem esse volante Pra fazer o corte Daquela pedra lá Tá vendo pessoal? Tamo junto Curte nossos vídeos Acompanhe no nosso Youtube Tchau